O prefeito de Simplício Mendes, Elir de Mourafer, está respirando mais tranquilo. O seu veículo foi recuperado no vizinho estado de Pernambuco. O comandante do semiárido do estado do Piauí, Coronel Rodrigues, fala agora a respeito da recuperação do carro do prefeito. Como é que tudo aconteceu? Fazendo aqui uma lembrança muito rápida, aconteceu o fato. Entre Simplício Mendes e Deslocamento para Oeiras, nós acionamos todos os batalhões e companhias e os comandantes do GP da região. Já quando, na tarde de ontem, o veículo foi recuperado, sendo preso dois bandidos, que já estão sendo encaminhados aqui para o estado do Piauí, já que o crime aconteceu em nosso estado. Segundo informações que nós já temos, eles são da região, da divisa entre os estados. Eles atuam entre os estados do Piauí e o estado do Pernambuco. O prefeito, ontem mesmo, já depois do fato ocorrido, retornou para Simplício Mendes, todos inlesos, o prefeito, o motorista, esposa e filha. E no carro do prefeito existia uma ferramenta que eu aconselho, que as pessoas que dispõem desses veículos, que são valiosos, que também coloque esse instrumento, essa ferramenta, que é exatamente o rastreador, que facilitou a recuperação e a prisão dos envolvidos. O outro carro foi recuperado porque, um dia anterior, um outro veículo tinha sido levado ali na mesma região. Uma ranja na região foi tomada de assalto e eles aproveitaram também com este carro para roubar o carro do prefeito. Não foi recuperada, a polícia está em busca, está atenta em toda a região para recuperar também o outro veículo. Tá certo, o coronel Rodrigues falando aí da recuperação do carro do prefeito de Simplício Mendes. Na leite, pastor, então na tela da TV Antena. Tá, shh!